E o Palmeiras tem solução na base, além das contratações que precisa, Quesada. É aquela história. 125 milhões, na minha visão, foram jogados fora. Fora. Com sete jogadores que não têm condição de competir com a camisa do Palmeiras. Em detrimento a 125 milhões... Todos estão lá ainda? Estão lá. Jogaram ontem, inclusive. É só você assistir o primeiro tempo. Até os 25 do segundo tempo, o jogo foi uma tragédia. Uma tragédia. Foi uma coisa horrorosa. Atuesta, Navarro... O Merente já está indo embora, né? Já foi, já foi. É um dos sete que você está... Na bata. O Jailson quase foi expulso com 20 minutos no primeiro tempo. Laco Lopes. Laco Lopes. Gente, são terríveis. Não dá, não dá. Aquela coisa que enxerga desses caras. No segundo tempo, o pouco que aconteceu e foi agradável de acompanhar, foi porque o Abel coloca em campo o Kaique Naves no lugar do Kusevich. Entrou o Gabriel Menino. Entrou o volante Fabinho. Entrou o Giovani. Entrou o Hendrik. Mudou o time. Mudou. Por que que radicalmente um time muda, sendo que é o mesmo adversário, no mesmo jogo? Por que que um primeiro tempo é tão deprimente, tão vergonhoso? E o segundo tempo é tão gostoso de acompanhar? Por que os garotos estão prontos e melhores? Mas que esses jogadores, que custaram 125 milhões, e esses que entraram, não custaram nada. E de 125 milhões, em vez de você contratar sete perebas, você pega e contrata três muito bons, soma os garotos da base e reequilibra o elenco. É isso.